Programa Mais Médicos completa dois anos. São mais de 18 mil médicos atuando em 73% das cidades brasileiras e 34 distritos sanitários especiais indígenas. Hoje, 63 milhões de brasileiros estão sendo atendidos onde antes faltava profissionais. Além do serviço emergencial de médicos, o programa também prevê ações voltadas à infraestrutura e expansão da formação médica no país. Veja agora o depoimento da médica Sibeli. Ela é brasileira e participa do programa Mais Médicos em Rio Branco, no Acre. Sou muito orgulhosa de fazer parte desse programa, porque eu me identifico muito com a atenção primária. Eu vejo uma forma da gente manter a relação médica-paciente mais próxima. A gente pode fazer um acompanhamento mais individualizado, integral, tanto o paciente como a família inteira do paciente.